Olá, eu sou Edi Vellani, educadora da Fábrica de Cultura do Parque Belém. No vídeo de hoje, eu vou falar para vocês sobre intervalos musicais e suas classificações. Eu espero que vocês gostem. Aproveitem e bons estudos! Intervalo musical. O que é um intervalo musical? Encontramos algumas definições. É a diferença de altura entre as notas, é a distância entre os sons, é uma unidade de medida para o som, medir a distância entre um som e outro. Intervalo. Os intervalos poderão ser classificados como intervalos melódicos ou harmônicos, ascendentes ou descendentes, simples ou composto, uma classificação quantitativa, ou seja, com relação à quantidade de notas envolvidas neste intervalo, e a classificação com relação à sua qualidade, que é onde dizemos, ah, é um intervalo maior, um intervalo menor, justo, aumentado, diminuto. Então, vamos lá! Intervalos melódicos ou harmônicos? Intervalos melódicos. Intervalos melódicos são quando os sons são escritos e tocados sucessivamente, ou seja, um após o outro. Vejam, escrito no pentagrama, podemos observar que nós temos uma nota e depois a outra nota, sucessivas. Da mesma forma, acontece aqui, em movimento diferente, mas ainda assim, sons escritos um após o outro. A execução se dará da mesma forma, sucessivamente. Os intervalos harmônicos são quando os sons são tocados simultaneamente, ou seja, juntos. Observem essa figura e vejam que os sons estão sobrepostos. Da mesma forma que eles são escritos dessa maneira, simultaneamente, eles serão tocados dessa maneira. Vejam outro exemplo, mais uma vez, os sons escritos de forma simultânea, um sobre o outro. Então, intervalo melódico, sons sucessivos. Intervalos harmônicos, sons simultâneos. Os intervalos poderão ser ascendente ou descendente. Os intervalos ascendentes se dará quando o segundo som for mais agudo que o primeiro, ou seja, de baixo para cima, como neste exemplo. Observem que o primeiro som está escrito mais baixo do que o segundo som. O primeiro é um Fá, o segundo é um Dó. Em um outro exemplo, apesar das notas estarem bem próximas, ele ainda assim é um intervalo ascendente. A primeira nota é um Dó, a segunda nota é um Ré, ou seja, um movimento de baixo para cima, o segundo som mais agudo ou mais alto que o primeiro. Os intervalos descendentes são quando o segundo som é mais grave que o primeiro, ou seja, é de cima para baixo. Observem que a primeira nota está escrita numa posição mais alta do que a segunda. É um Dó e um Lá em movimento descendente. Neste exemplo, a mesma coisa. Um Si e um Ré. Podemos ver que o Si está numa posição mais alta do que o Ré. É um movimento descendente, de cima para baixo. Sendo assim, intervalo com o movimento ascendente, de baixo para cima, e intervalos descendentes, de cima para baixo. Podemos classificar os intervalos como intervalos simples ou intervalo composto. O intervalo simples será quando as duas notas estiverem dentro de apenas uma oitava. Nós vamos levar como base a primeira nota do intervalo. Se a segunda nota estiver na mesma oitava da primeira nota, será considerado um intervalo simples, como no exemplo. Observem que a segunda nota é um Si bemol. Ela ainda está dentro da mesma oitava da primeira nota, que é um Ré. A segunda oitava ou a oitava do Ré se fecharia nesta posição. E observem que o Si bemol está antes. Ou seja, é um intervalo simples. Neste segundo exemplo, é um intervalo descendente, mas as duas notas estão dentro da mesma oitava. Os intervalos compostos será quando a segunda nota estiver acima da oitava da primeira. Ou seja, ultrapassa uma oitava. Observem neste exemplo. A primeira nota é um Ré. A oitava do Ré se completaria nesta posição. E a segunda nota do intervalo está acima dela. Então, chamamos este intervalo de intervalo composto. Da mesma forma, neste outro exemplo. A primeira nota é um Dó. A oitava do Dó se completa nesta posição. E a nota que faz o intervalo está além desta oitava. Intervalos compostos. Ultrapassa uma oitava. Sendo assim, com relação a esta classificação, nós temos intervalos simples. Que está contida dentro da oitava da primeira nota. E intervalo composto. Que ultrapassa a oitava da primeira nota. Classificação quantitativa. Esta análise considera a relação numérica de uma nota para a outra. Ou seja, quantas notas existem entre as duas notas que formam o intervalo. Vou usar este exemplo para a gente poder entender melhor. Observem. Sempre partindo da nota Dó, que vai ser a nossa nota usada como ponto de partida e exemplo constante. Nós temos aqui um Dó e um Ré. Este intervalo é chamado de intervalo de segunda. Porque existem apenas duas notas envolvidas neste intervalo. Dó e Ré são sequência. Então não existe nenhuma nota entre eles. Por isso, intervalo de segunda. Lembrando que essas classificações podem ser feitas partindo de qualquer nota. Mas ainda usando o Dó como exemplo, vemos aqui um intervalo de Dó para Mi. É considerado um intervalo de terça. Pelo fato da nota Mi ser a terceira nota depois da nota Dó. Então nós temos o Dó. Nós temos entre o Dó e o Mi o Ré e aí sim a nota Mi. Então se pensarmos do Dó direto para o Mi, é um intervalo de terça. Mi é a terceira nota depois do Ré. O mesmo acontece com os intervalos de quartas. São considerados intervalos de quarta. Neste exemplo, partindo da nota Dó, o Fá é a quarta nota depois da nota Dó. Então nós temos entre o Dó e o Fá, o Dó é a primeira, o Ré seria a segunda, o Mi é a terceira e então o Fá como quarta. Por isso, do Dó para o Fá, intervalo de quarta. O mesmo vai acontecer com o intervalo de quinta. A segunda nota é a quinta nota partindo como sequência a sua primeira. Neste caso, o Dó. O Sol é a quinta nota depois do Dó. O intervalo de sexta, pensando em Dó e Lá. O Lá é a sexta nota depois do Dó. O intervalo de sétima. Sétima nota depois da primeira. Neste caso, Dó e Fi. E assim sucessivamente. Todas as classificações com relação à quantidade será feita com essa linha de raciocínio. Quantas notas estão envolvidas neste intervalo. Observem esta tabela. Aqui nós falamos dos intervalos simples. Então sempre usando o Dó como exemplo. Mas lembrando que nós podemos partir de qualquer nota. E o conceito da formação desses intervalos serão os mesmos. Será o intervalo de segunda, partindo da nota Dó, o Ré. O Ré é a segunda nota depois do Ré. O intervalo de terça, partindo da nota Dó, vai ser a nota Mi. E assim sucessivamente. Neste caso, nós temos também os intervalos compostos. O intervalo simples dentro de uma oitava. O intervalo composto, a segunda nota ultrapassa uma oitava. Então vejam esse exemplo. O intervalo que vamos chamar de intervalo de nona. Ou também chamado de segunda composta. Nós temos, partindo da nota Dó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E o Ré é a nona nota depois do Dó, que é o meu ponto de partida. Então é literalmente a quantidade de notas ou a posição desta nota com relação a esta. Classificação numérica. E aí nós temos os outros. Décima, décima primeira, décima segunda, décima terceira e assim sucessivamente. O conceito é sempre o mesmo. Agora vamos à classificação qualitativa. Esta análise considera a qualidade de um intervalo. Qualidade seria quando dizemos, ah, é um intervalo maior ou um intervalo menor, um intervalo justo, diminuto. Isso é a qualidade do intervalo. E ela é definida pela quantidade de tons e semitons existente entre as notas que formam esses intervalos. Ou seja, a quantidade de tons e semitons vai definir se o intervalo vai ser maior, menor ou justo. Vamos ver. Observem. Observem. Nós temos a relação de quantidade de notas. Quantitativa. É uma segunda. Significa que nós temos duas notas. por exemplo, um do e um ré, um ré e um mi. Nós temos a qualidade deste intervalo ou desta distância, segunda menor. E essa característica ou essa qualidade se firma por essa distância. Todo intervalo de segunda, para ser considerado um intervalo de segunda menor, precisa ter entre os seus dois graus meio tom. Um outro exemplo, uma segunda maior. Continuamos com o intervalo de segunda, só que agora ela é classificada como um intervalo maior. E essa característica se firma por ela ter um tom entre os seus dois graus. Se houver mais de um tom ou menos de um tom, ela já não terá mais esta classificação. Vamos ver. Observem. Nós temos o dó e nós temos o ré. É um intervalo de segunda, pelo fato de ter duas notas envolvidas. Essas são sequências, dó e ré. O ré é a segunda do dó. E ele é considerado um intervalo de segunda maior, pelo fato de haver um tom de distância entre esses dois graus. Neste caso, observem que ele é considerado um intervalo de segunda, ainda. Ou seja, estamos ainda com o dó e o ré. Só que nós temos este acidente, esse sinal de alteração que é o bemol. O bemol faz com que o ré diminua meio tom. Sendo assim, já não haverá um tom entre o dó e o ré. O que faz com que este intervalo já não seja um intervalo de segunda maior, e sim um intervalo de segunda menor. Ou seja, o ré está mais próximo do dó, o intervalo entre eles se tornou menor. Vamos ver esse exemplo num instrumento. Vou usar o teclado. Observe, dó e ré. É um intervalo de segunda. Neste caso, uma segunda maior, porque entre o dó e o ré há um intervalo de um tom. Já neste caso, até visualmente, podemos perceber o ré mais próximo do dó. Neste caso, um ré bemol. Continua sendo um intervalo de segunda, pelo fato de ter duas notas envolvidas, o dó e o ré. Mas agora, o intervalo está menor. Meio tom de distância. Intervalos de terça maior. Terça, pelo fato da segunda nota do intervalo ser a terceira nota da sequência partindo desta. Que é o mesmo que acontece aqui. Nós temos o dó e o mi. O mi é a terceira nota depois do mi. Então, os dois são classificados como intervalo de terça. Mas, neste caso, é uma terça maior, porque entre esses dois graus nós temos a distância de dois tons. Já neste caso, nós temos o bemol, que faz com que o mi esteja meio tom abaixo. Ou seja, ele está mais próximo do dó. Sendo assim, esse intervalo de terça já não é maior. É um intervalo de terça menor. Terça maior, dois tons. Terça menor, meio tom abaixo. Ou seja, um tom e meio. Vamos ver isso no teclado. Dó e mi. O mi é a terceira nota depois do dó. Então, intervalo de terça. O mesmo acontece aqui. Dó e mi. Neste caso, dó e mi natural, dois tons. A soma dos intervalos se dá da seguinte maneira. Do dó para o ré, eu tenho um tom. Do ré para o mi, eu tenho mais um tom. Ou seja, um tom e meio. O que caracteriza este intervalo como um intervalo de terça menor. Intervalos de quarta. Os intervalos de quarta serão chamados de intervalos de quarta justas. O mesmo vai acontecer com as quartas, as quintas e as oitavas. Iremos logo a seguir. Quarta justa também é uma classificação que se dá da mesma forma que foram feitas as classificações dos intervalos anteriores. É uma quarta pelo fato desta nota ser a quarta nota depois dessa. No caso do exemplo do dó e fá. Então, o fá é a quarta nota depois do dó. E ele vai ser considerado uma quarta justa quando o segundo som estiver dois tons e meio acima do primeiro. Que é o caso. A quarta aumentada, o nome já disse, está aumentado. A distância entre os dois sons está aumentada. Se uma quarta justa tem dois tons e meio, a quarta aumentada terá três tons. Que é o que vemos aqui com o fá sustenido. Olhando no teclado, podemos observar mais uma vez. Dó e fá é o intervalo de quarta. Pelo fato do fá ser a quarta nota depois do dó. Dó, ré, mi e fá. Vai ser considerado uma quarta justa quando houver dois tons e meio. Então, a soma é feita. Do dó pro ré, nós temos um. Do ré pro mi, mais um. Que somamos dois. E do mi pro fá, meio. Do dó pro fá, dois tons e meio. Que classifica este intervalo como um intervalo de quarta justa. Todos os intervalos que forem quarta e tiverem entre os seus dois graus dois tons e meio. Serão considerados quartas justas. A quarta aumentada, como nós vimos antes e o próprio nome diz. O intervalo está aumentado. Ou seja, mais distante. Meio tom acima do intervalo anterior. No intervalo anterior, nós usamos o fá natural. Neste caso, dó e fá sustenido formam um intervalo de quarta aumentada, somando três tons. Tons. O intervalo de quinta justa é aquele intervalo que tem entre os seus dois graus a soma de três tons e meio. O intervalo de quinta aumentada possui entre os seus dois graus a distância de quatro tons. É a quinta nota depois da primeira e entre elas existe quatro tons. A quinta diminuta, que é o intervalo que dizemos que está diminuído. Ou seja, o intervalo entre o primeiro e o quinto grau foi diminuído em meio tom. Se o intervalo justo tem três e meio, o intervalo de quinta diminuta estará meio tom abaixo. Três tons. Tons. Os intervalos de sexta maior possuem entre os seus dois graus a distância de quatro tons e meio. A sexta menor está meio tom abaixo da sexta maior. Quatro tons. Os intervalos de sétima maior possuem entre os seus dois graus a distância de cinco tons e meio. A sétima menor está meio tom abaixo, possui cinco tons. A sétima diminuta possui entre os seus dois graus a distância de quatro tons e meio. Ou seja, meio tom abaixo da sétima menor e um tom abaixo da sétima maior. E por fim, o intervalo de oitava justa. Entre os seus dois graus, nós teremos sempre seis tons. E esse foi o vídeo de hoje. Parece complexo, né, o assunto? Mas acompanhem com calma, procurem treinar no instrumento de vocês, fora do instrumento e confirmar, associar cada uma dessas classificações que foram apresentadas para vocês através desse vídeo. Lembrem-se sempre, a prática leva à perfeição. E por hoje, é isso. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.